Olá queridos amigos, hoje vamos abordar um tema que afeta milhões de pessoas em todo o mundo, a ansiedade. E para nos inspirar com sua jornada de enfrentamento e superação, vamos conhecer a história corajosa de Cíntia. Cíntia sabe como é viver com a ansiedade que parece sufocante, aquela sensação de borboletas no estômago, o coração acelerado e os pensamentos incessantes que teimam em perturbar a mente. Ela já enfrentou as noites insones, as crises de pânico e o medo constante do desconhecido. Mas Cíntia também aprendeu que a ansiedade não precisa ser uma sentença perpétua de angústia e sofrimento. Ela descobriu que com paciência, determinação e as ferramentas certas, é possível recuperar o controle sobre nossas mentes e viver uma vida plena e significativa, mesmo com a ansiedade presente. A jornada de Cíntia começou com a aceitação de suas emoções. Ela aprendeu que não há vergonha em sentir ansiedade, que é apenas uma resposta natural do corpo a situações estressantes. Ela abraçou suas emoções, permitindo-se sentir e expressar seus medos sem julgamento. Cíntia também buscou ajuda profissional. Ela encontrou um terapeuta que a ajudou a entender as raízes de sua ansiedade, a identificar padrões de pensamento negativos e a desenvolver estratégias saudáveis de enfrentamento. A terapia foi uma âncora em meio à tempestade. Um espaço seguro onde ela podia explorar suas preocupações mais profundas. Além disso, Cíntia descobriu o poder da prática da atenção plena e da meditação. Ela aprendeu a acalmar sua mente inquieta, a focar no presente e a cultivar um senso de tranquilidade interior. A prática regular de mindfulness tornou-se uma ferramenta poderosa em sua caixa de ferramentas de enfrentamento da ansiedade. Mas talvez o passo mais importante que Cíntia deu em sua jornada de superação foi aprender a se amar e se cuidar incondicionalmente. Ela percebeu que a autocompaixão é uma parte essencial do processo de cura e que só quando aprendemos a nos perdoar e nos tratar com gentileza é que podemos verdadeiramente encontrar paz interior. Hoje, Cíntia está aqui para nos lembrar que a ansiedade não nos define. Ela é apenas uma parte de quem somos e podemos aprender a conviver com ela e até mesmo usá-la como um impulso para o crescimento pessoal. Ela nos desafia a não permitir que a ansiedade nos impeça de viver uma vida plena e significativa. Então, querido espectador, se você está lutando contra a ansiedade, saiba que você não está sozinho. Não tenha medo de pedir ajuda, de explorar diferentes técnicas de enfrentamento e de cuidar de sua saúde mental e emocional. Porque, como Cíntia nos mostra, a jornada para superar a ansiedade começa com um simples passo em direção a autocompaixão e a aceitação. Obrigado por nos acompanhar hoje. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores como este. Juntos, podemos criar uma comunidade de apoio e compreensão para todos que lutam contra a ansiedade. Até a próxima!